Música São 6 horas e 37 minutos, voltamos ao vivo e eu vou ao vivo para voltar com a Bárbara Mitoso que traz mais informações para a gente descartar da possibilidade de greve dos rodoviários, né Bárbara? Música Isso mesmo, as informações, Mariana, são que teria aí uma paralisação hoje, dia 12, mas ela foi descartada pelo sindicato, pelo Sinetran, né? Então, eles ainda alertam a população que qualquer notícia que esteja sendo transmitida aí por mídias sociais é fake news, é notícia falsa, viu? Porque na última sexta-feira eles tiveram aí uma reunião na Prefeitura de Manaus para falar sobre toda a situação dos rodoviários, inclusive deixaram claro que não deixariam nenhum ônibus sair da garagem sem a presença de um cobrador e que essa paralisação que teria hoje, segunda-feira, dia 12, não haveria mais. Então, aí, se alguém tiver usando de má fé, né, espalhando aí essas notícias, por favor, né, que tenha bom senso e que as pessoas que utilizam aí o transporte coletivo podem ficar tranquilas porque os ônibus estão circulando normalmente, viu Mariana? Volto com você. Que notícia boa, né, Bárbara? Porque milhares de pessoas aqui na nossa capital dependem do transporte coletivo para ir para o trabalho, para ir para a escola, muitas vezes até para ir para um hospital e realmente a população não pode ser prejudicada. Olha só, as reclamações sobre as más condições das paradas de ônibus têm sido constantes aqui na nossa capital. É que muitas delas não possuem coberturas, né, tá um solzão danado esse mês de agosto e aí isso atrapalha aí também e muitas delas atrapalham até a passagem de pedestres nas calçadas. A gente vê agora na reportagem. Aproximadamente 800 mil passagens são vendidas diariamente em Manaus e quem depende do ônibus sabe a realidade de esperar debaixo de sol. A parada era só um poste, só o poste de luz e a placa sinalizando que era uma parada. Não tem cobertura, não tem nada lá. Nada? Nada. Já pegou chuva? Já, sol, chuva, lá não tem jeito nenhum cobertura. Só mesmo o poste com a placa da parada. Segundo o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, essas construções são inadequadas, que dificultam o trânsito e a passagem de pedestres na calçada. Essas paradas, via de rega, deveriam ser mais recuadas, deixar o passeio público fluir. Então, se você precisar um cadeirante passar no meio de uma passagem dessa, de uma parada dessa, ele vai ter um certo grau de dificuldade. Em Manaus, existem três tipos de paradas de ônibus. As feitas de concreto, as com telhas de barro e as mais modernas, com vidros e alumínio. Além dessas, existem uns pontos que não têm abrigos. Os pontos de ônibus são indicados por essas placas azuis. O que revolta muitos usuários é que esses locais não possuem bancos e nem cobertura, deixando os passageiros debaixo de sol ou até mesmo da chuva. Pode dar uma chuva aí, pode molhar gente também, que não tem para onde a gente correr, que a gente está esperando já o ônibus passar. Ou debaixo de chuva ou sem chuva, a gente tem que estar esperando, né? Porque a gente precisa ir trabalhar, né? Este vereador diz que no início do ano foi anunciado que as paradas e os pontos seriam reformados, mas até agora nada. O ideal fosse que tudo fosse parada, para que as pessoas pudessem estar na sombra, protegidas do sol ou protegidas da chuva. 3,80 para a qualidade do serviço é caríssimo. Segundo o Instituto de Mobilidade Urbana de Manaus, a maioria dos pontos de ônibus não possuem condições para receber cobertura. O ideal era que todos os pontos fossem cobertos, né? Até por causa da nossa questão climática. Só que nós temos impedimentos, às vezes, de indisponibilidade de espaço. Nós precisamos de pelo menos dois metros, né? E aí os pontos são somente sinalizados com placa. A equipe do Instituto realiza visitas em pontos de parada para analisar se há possibilidade ou não de se construir uma cobertura. Quem quiser indicar um local, pode entrar em contato pelo número 0800-092-0111. A gente vai falar de transporte coletivo agora com o engenheiro Manuel Paiva, diretor, presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Muito bom dia, muito obrigada por estar conosco aqui, porque o transporte coletivo sempre é alvo de muita reclamação. A gente viu aí o problema das paradas na reportagem. Há algum projeto aí para melhoria dessas paradas, que as pessoas não fiquem no sol e na chuva? Presidente, bom dia. Bom dia, bom dia. Na realidade, nós queremos nos dirigir a você, que é usuário. Nós reconhecemos que o sistema, ele tem problemas. O sistema tem problemas graves. O sistema, ele necessita de um choque, de uma agenda positiva. Essas questões das paradas, né? Nós, quando nós assumimos essa semana passada o Instituto de Mobilidade, a primeira entidade que nós convidamos para compor a nossa equipe foi o planejamento urbano da prefeitura. Porque nós sabemos que não se faz mobilidade urbana sem contar o gerenciamento do trânsito, o gerenciamento do transporte e o planejamento urbano. É importante. Nós temos um projeto da prefeitura, onde nós vamos entrar nas áreas mais carentes, para que nós possamos adaptar e criar condições no local adequado, para que nós possamos melhorar as paradas, para que possamos enfrentar chuva e sol. Tem muitos locais que as paradas precisam fazer a manutenção. Tem muitos locais também que nós temos que atuar para que fazer a manutenção desses pontos. Então, esse é o ponto. Mas o problema do sistema não está só na parada. O problema do sistema está na qualidade da população nesse aspecto. Ou seja, o comprimento do horário, a frota que possa passar, a relação do pessoal de operação, motoristas e cobradores com a população. A qualidade dos ônibus, que as pessoas reclamam muito. A qualidade dos ônibus, que hoje, por exemplo, mais de 10% da frota tem aquilo que nós classificamos como paradas técnicas, substituições. Essas substituições, elas ocorrem por pane na rua, por substituições de veículos para fazer a manutenção não preventiva. E isso leva a um transtorno de falta de credibilidade e falta de confiança para a população usuária. Isso também leva a um afastamento da população a esse moldal de transportes. E aí eles começam a migrar para outros sistemas. Então nós vemos os sistemas, o sistema de transporte que é o convencional, que é o executivo, que é o alternativo. Ele é um sistema onde ele não pode ser mais importante que as pessoas. As pessoas são mais importantes. Eu não posso prejudicar alguém que mora na colônia Antônio Aleixo, porque somente se vai permitir um tipo de linha lá. A população tem que ter uma opção de sair, ela tem a opção de viajar com dignidade. Então esse é o principal foco, as pessoas e não os sistemas. Com certeza. A questão da qualidade do ônibus realmente é algo muito complicado. As pessoas sempre reclamam dessas panes de ônibus velhos. A gente paga a passagem, mas a gente anda em ônibus velho. A gente percorreu, inclusive, vários bairros onde as reclamações são constantes. Então essa frota, com certeza, precisa ser melhorada, né, presidente? Ela precisa ser melhorada, ela precisa ser renovada. As linhas precisam ser racionalizadas. Nós precisamos imprimir uma velocidade de operação no sistema viário nosso, que é precário, no sistema viário que é limitado. Na realidade, nós não temos grandes vias para que os ônibus possam circular preferencialmente. O prefeito Arthur nos passou uma orientação muito clara. Nós temos que priorizar a operação do transporte coletivo convencional para que a população volte a ter essa oportunidade de uma tarifa mais barata. Porque, na realidade, às vezes essa tarifa mais barata, ela se torna a tarifa mais cara. Quando esse sistema não oferece viagem para a população. Para que esse ônibus seja, na realidade, sujo. Esse ônibus vá pregar no meio do caminho. O ponto de parada, ele não tem onde parar. Aí aqui eu quero me dedicar, principalmente, às pessoas que têm mobilidade reduzida, às pessoas com deficiência. Eu te garanto que é uma guerra cruel, essas pessoas que têm acesso ao sistema. As pessoas idosas. É difícil também adentrar ao sistema de transporte que é o mais barato. E esse sistema mais barato, a população, ela está indo para o executivo, ela está indo para o Uber, ela está indo para o táxi, ela está indo para a carona. Por quê? Ela não, muitas vezes, a maioria das vezes, ela não está confiando no sistema. E isso daí, nós temos que resgatar isso. Temos que ir rígido nesse aspecto. Sim, por conta disso, presidente, a prefeitura aí falou, o prefeito falou sobre a intervenção, inclusive nas empresas. A gente conversou com as pessoas nas ruas que gostaram muito dessa intervenção da prefeitura, até porque precisa de rigidez, de fato, junto às empresas. É como o prefeito disse, acha que não está dando lucro? Procura outra cidade, procura outro lugar, não é, presidente? A gente tem sonora das pessoas aí, Manu? Das pessoas que, sobre a intervenção, bora colocar aí o que elas acharam aí sobre essa intervenção anunciada pelo prefeito Arthur? Essa intervenção veio em boa hora, como é que é? Eu acho que veio tarde já demais, mas vale a pena chegar nesse momento para saber o que está acontecendo com a população. É da gente que é usuário, tem dia que a gente fica espremido dentro dos ônibus como parece assim picolé. Aí está difícil, fica difícil para a gente. Vê aí, né? Algumas poucas pessoas aí que a gente não tem tanto tempo assim, mas conversaram com a gente e querem, de fato, ir e vir de forma confortável, como todo mundo merece, né, presidente? A população tem toda a razão. E o prefeito, ele agiu da maneira institucional, da melhor forma possível. O sistema está doente. E todo doente precisa ter um tratamento de choque. Nesse primeiro passo, a intervenção. A intervenção administrativa, financeira, fiscal. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, nós vamos efetivamente fazer uma intervenção na operação. Nós estamos nos preparando. Essa operação é no sentido de que nós temos que melhorar a nossa performance. Por exemplo, o nosso agente de trânsito, ele tem que parar naquela medida em que ele estava num canto de rua, num local, somente, às vezes, só anotando a infração de trânsito. Ele tem que agora mudar o comportamento para que ele possa ser um gerenciador de trânsito. Ele venha a ser aquela pessoa que tenha que orientar a população que está no carro particular, a população que está no ônibus coletivo, no convencional. E nós temos que optar na operação do sistema. Nós temos que voltar a operar para que o ônibus tenha prioridade no sistema viádio. O ônibus venha atuar para que a população, que tem razão quando reclama assim, ela reclama da superlotação, ela reclama do mau atendimento, ela reclama da falta de frequência. Ela tem toda a razão da panha do veículo. Então, nós temos que agir e nós vamos, estamos já agindo. O prefeito vai colocar mais de 300 pessoas através do instituto fiscalizando ônibus. Nós vamos ir para as garagens, nós vamos para as paradas dos ônibus, nós vamos acompanhar a população, nós vamos enfrentar no bom combate isso de frente. É preciso agir. O prefeito é a sua determinação. A determinação de fazer a intervenção dentro do controle operacional, fazer a intervenção na parte contábil, na parte fiscal, na parte financeira, para que nós, primeiro, o prefeito foi muito feliz quando disse o seguinte, nós não vamos mais ter, primeiro, demissão de cobrador no sistema. O sistema não cabe isso. Nós temos uma crise nesse país, nós temos que gerar emprego, nós temos que permanecer no emprego. Não vai ter aumento de tarifa, uma determinação do prefeito. Que bom. Terceiro ponto. As empresas têm que pagar prioritariamente o seu pessoal de operação. Por isso que a prefeitura interviu. Para que nós possamos garantir o salário do motorista, do cobrador, do fiscal, do despachante, do mecânico, do pessoal de operação. Para que as empresas priorizem isso, esse pagamento. Essa é a medida mais objetiva que a intervenção nessa primeira fase terá. Na segunda fase, nós vamos operar, atuar operacionalmente. Tá ok, presidente. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no 6 Horas Notícias. A gente deseja boa sorte na sua administração e que, de fato, possa mudar a cara do nosso transporte coletivo. Vamos mudar juntos, com a população, com vocês, nos fiscalizando, dando sugestões, indo para o bairro, reclamando. Essa é a luta, é o bom combate. E nós vamos conseguir. Muito obrigado. Muito obrigada. É o que a gente espera, é o que a população espera, é o que os usuários do transporte coletivo esperam, viu? Olha só, a gente tem no próximo bloco o futebol, porque o Manaus empatou com o Brusque lá em Santa Catarina. E é claro, espera casa cheia para o jogo de volta no próximo domingo, que define o campeão da Série D do Brasileirão. Agora eu vou com imagens ao vivo da Avenida Djalma Batista. São que horas? 6 horas e 51 minutos. Não sai daí que a gente volta já já.